Beleza, salve rapaziada, a continuação dos 266 aqui, o 74 com 2, olha a taxa desse bagulho aí mano, o bagulho é monstro, e outra viu ó, motorzinho que está andando já faz mais dois anos hein, a beira uns dois anos hein, motorzinho, só trocou o vira brequim aqui porque zoou a biela, colocou o vira brequim da minha moto, e outra coisa aqui, tem um parafuso de santo aqui, vai e parte, só apertar depois, aí dá tudo certo, tá, é, o motor está fechando, cabeçote, válvulas originais, a junta, a gente acabou de passar uma, uma tintinha na junta aqui para ela ficar bonita, ó, é tudo, é tudo reformadinho do bom, é pistão, é usado, mano, é tudo bagulho usado aqui, aqui, peraí, falta uma valeta aqui já, tá aqui, tá aqui ó, mas aqui não? Olha lá, ela no canto lá, ó, usa, deixa as leis assim, Lá, aqui ó, a gente tá de noite galera, ó, agora já é, mano, umas 10 horas da noite, eu acho, mas tá aqui para gravar vídeo para vocês, ó, porque lá não tem tempo, mano, o bagulho tá louco, certo? Ó, juntinha, filé, certo? E o cabençote, menininho, motorzinho com 14 e meio, tá, eita lasqueira, mentira da bichinha, Ah, já era, agora a gente vai apertar aqui o bagulho, tá ligado? E daqui a pouco a gente volta aí, ó, parou? Não, não, parou não, e ó, a gente vai mudar o projeto mais uma vez, a gente ia jogar esse motor na 150, mas a gente vai jogar uma moto aí, é uma moto que todo mundo gosta e é show do canal aí, beleza? Então assiste até o final para vocês verem que moto vai ser. Salve, rapaziada, tamo aqui, ó, eles voltam perto, a surpresa do 7 e 4 aqui, ó, Gostei, menininho, aí ó, essa era a surpresa, tá na ML, Tá ligado, gadinha? Daqui a pouco ela vai passar o 7 e 4 e o 70 no desnagmodo, hein, galera? Tá sem corde Tá sem corde Um anel só Essa era a surpresa Nós tá aqui no evento Depois a gente vai trazer No próximo vídeo Fica ligado Vai ter o A ML aqui 74 com dois Um anel só E o 70 com dois Um anel só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Daqui a pouco Nós vamos pro Dina Beleza? Valeu Até o próximo vídeo Já passando pro dinamóvel Eu paguei pra moça Tchau Tchau